Olá, uma ótima noite para você. Estamos chegando com olhares olímpicos, porque o Brasil acaba de faturar a medalha de ouro no boxe, uma medalha histórica para o país. Ao meu lado, Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Muito bem. E vamos de cara fazer conexão direta com o Rio de Janeiro. Por lá, o Tiago Prado. Tiago, tudo bem? Você me ouve? Silvio, boa noite. Tudo bem? Augusto, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Tiago, a gente começa o programa de hoje com uma alegria enorme. O baiano Robson Conceição derrotou o adversário francês. Aliás, a coisa não anda boa quando o cruzamento é entre França e Brasil nos últimos dias. Bom para nós. E faturou a inédita medalha de ouro para o boxe. Essa medalha que consolida definitivamente a retomada do boxe olímpico brasileiro. O Brasil que tinha uma medalha de bronze em 1968 com o Servilho Oliveira. Depois, em Londres, na Olimpíada passada, faturou três medalhas. O Esquiva Falcão, a prata. O Yamaguchi Falcão ficou com a bronze e a Adriana Araújo também bronze. E agora o Robson Conceição fica com o ouro. Passo a bola aí para você, Tiago. País em festa. Você ouviu isso que você falou. Eu estava até analisando, assistindo a luta do Robson. Quer dizer, hoje a arena ali no Rio Centro também virou um caldeirão. Mais uma arena que vira um caldeirão. E se o francês que lutou contra o Robson reclamasse como francês de ontem, talvez ele tivesse até um pouco mais de argumentos. A torcida gritou, o vai morrer, um, dois, três, porrada. É espírito olímpico. Pois é. Mas brincadeiras à parte, o grande feito do Robson, o grande semana dele. Ele que conseguiu na semifinal bater um adversário duríssimo cubano, como a gente comentou no fim de semana. Um cubano que já tinha vencido ele no Mundial, no último Mundial. E o Robson já é um lutador experiente. Ele já está participando aí da terceira Olimpíada dele. Acho que coroa, depois de também boas atuações em Mundiais. O Robson já medalhou nos últimos dois Mundiais recentemente. Ele teve uma semana de ouro ótimo para o boxe brasileiro, esse resultado. O que me chamou a atenção também, e eu acho que vale para a gente começar a falar um pouquinho também do Thiago, dessa medalha de ouro espetacular para o Brasil. Nas últimas 24 horas a gente já conseguiu dois ouros que fizeram a gente crescer no quadro de medalhas. Eu achei muito bacana a confiança desses atletas. São atletas que entram no seu campo de atuação com um olhar de confiança. Não são atletas que quando vencem a disputa desabam de choro. Isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente buscar no atleta brasileiro. Quer dizer, uma confiança maior psicológica. A gente que teve uma Copa do Mundo no Brasil, em que a gente viu um desequilíbrio psicológico muito grande de determinados jogadores, acho que esses atletas, o Thiago ontem com 22 anos, é bom dizer, quer dizer, ele deve participar ainda de pelo menos mais duas Olimpíadas. São atletas, é uma geração que mostra confiança, que mostra equilíbrio psicológico para participar de um evento tão grandioso como uma Olimpíada. Eu vi isso muito no Robson hoje, eu vi isso muito no Thiago ontem. Verdade, Thiago. A gente vai falar também um pouquinho daqui a pouco do seu chará do salto com vara. Mas antes, para a gente concluir o boxe, vou passar a palavra para o Augusto Nunes. E lembrando que o Conceição, eu estava dando uma sapiada aqui no site da Confederação Brasileira de Boxe, puxando o currículo dele. Ele medalhou nos dois últimos mundiais. Em 2013, ele levou prata no Cazaquistão e bronze no Qatar em 2015. Essa é a terceira Olimpíada dele, ele foi a Londres, foi a Pequim. E chega, acho que aí, ao auge da sua carreira, ele que tem 27 anos. Passo a palavra para o Augusto Nunes, mas antes, tem muita gente me cobrando aqui nos comentários. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Por alguma razão, passou um erro aí na chamada e a gente escreveu boxe com X sem o E. Nossa produção vai corrigir isso daí. Augusto, passo a bola para você. Que bacana, né, essa medalha brasileira. É muito bom, né, porque eu gosto muito desse esporte, do boxe. E já tivemos em Londres sinais da ressurreição desse esporte aí, dos representantes do Brasil. E sinal de que os representantes do Brasil tinham tudo para representar bem o país e possivelmente conquistar medalhas. Mas essa medalha de ouro é realmente importante. Ele lutou, o Robson lutou com um bom pugilista. E como lembrou o Tiago, está perfeito isso. Ele entrou com a confiança de um pugilista experiente, né, um boxeador que confiava no próprio desempenho. E foi bem a luta inteira. Ele dominou a luta claramente, de ponta a ponta. Até baixou a guarda no terceiro assalto. Ele lutou com a guarda, o que é um sinal de muita confiança e de competência. Maturidade, né? É, porque você confia na tua esquiva, né, teu poder de esquiva e dos golpes que ele deu. É um pugilista pronto. Um cara pronto para seguir carreira e ganhar dinheiro em combates internacionais. Você já falou da experiência dele, agora pode ir em frente. Legal. Tiago, continuando falando sobre as medalhas obtidas pelo Brasil hoje, o dia começou feliz também, porque o Isaquias Queiroz faturou a prata na canoagem na distância de mil metros. Você acompanhou essa prova também, não foi? Isso, exatamente. Hoje, nove da manhã, eu estava lá no estádio da Lagoa, montado para a canoagem. E o Isaquias também entra nesse exemplo de atletas que demonstram muita confiança do início ao fim de uma prova. Ele hoje, por muito pouco, ele não conseguiu a medalha de ouro. A medalha de ouro acabou ficando com o alemão Sebastian Brendel, que é já bicampeão olímpico. Ele já é um atleta muito consagrado na modalidade. Mas, batendo um papo com o Isaquias no final da prova, era impressionante a maturidade dele, brincando, inclusive, que na próxima Olimpíada o alemão não vai ter o tricampeonato, dizendo que vai atrás desse ouro. E feliz com o resultado. Hoje, lá, ele também com um carisma muito grande, tirando fotos com os fãs. Um esportista realmente jovem também, como o Thiago. Ele tem a mesma idade do Thiago, 22 anos. E consegue aí uma medalha de prata importante para o Brasil, nesse conceito de confiança e partindo para cima do adversário, independente da grandiosidade do evento. Agora, o Thiago chamou a atenção para um aspecto que realmente deve ser comemorado nesta Olimpíada. O atleta que ganha a medalha de prata comemorando também aquilo. Porque o brasileiro, como era obrigado, temos falado sobre isso até recentemente, era obrigado a ganhar a medalha de ouro, se não teria menor importância o desempenho dele, ele sabe da importância da medalha de prata, como a torcida está aprendendo a... está começando a entender, né? Ele festejou isso aí. Antes, os que chegavam em segundo lugar ficavam tristes, amargurados. Não, ele festejou. E como lembrou o Thiago, disse que na próxima ele pega o alemão. É isso aí. Essa maturidade, Augusto, eu acho que vem muito, é uma coisa que o Thiago também com o Vara teve. Vamos aproveitar para falar então também dele já, vamos emendar aí com o seu xará, Thiago. Isso, isso. O que eu ia ressaltar dos dois, eles têm um ponto em comum, os dois estão sendo treinados por estrangeiros. É isso aí. É claro que isso não é receita de bolo, quer dizer, o basquete masculino também é treinado por um treinador estrangeiro e acabou sendo eliminado na primeira fase. Mas nesse caso aqui, o Isaquias hoje, e mesmo o Thiago ontem, ressaltaram a importância do trabalho do treinador estrangeiro. No caso, o Thiago é treinado por um ucraniano, o Isaquias é treinado por um espanhol, e eles é que deram muito esse senso de competitividade para os dois atletas. O Isaquias até hoje, na entrevista que ele estava lá conversando com alguns jornalistas, eu estava lá também, ele ressaltou a importância do treinador e disse que talento não é a única coisa importante. Quer dizer, só ter talento não é suficiente. É importante ter alguém, nas palavras dele, abre aspas, que lapide o diamante. Aliás, Thiago, o ucraniano, que é o técnico do Thiago, ele treinou o Sergei Búbica, e é o técnico da Zimbayevra. O nome dele é Vitaly Petrov. E ele disse que o Thiago é o próximo Búbica, é o futuro Búbica. Quer dizer, o Thiago, ele tinha a imagem de quem falhava em momentos decisivos. Depois que ele passou a treinar com esse técnico, ele adquiriu esse tipo de segurança a que você se refere com precisão. Quer dizer, muda a postura, porque você tem o negócio de ficar nervoso, falhar na última hora, isso é coisa de latino, aí que precisa vencer esse tipo de coisa. Você não vê nenhum russo tremendo, eles podem perder e tal, mas não fica nervoso em momentos decisivos. E tantas outras, outros times ou atletas de nacionalidades diferentes. É coisa de latino, né? Do vôlei a qualquer outro esporte. Os caras ficam tremendo na hora decisiva. Thiago, eu queria aproveitar então o gancho aqui que o Augusto deixou para emendar o nosso último assunto, que é o seguinte. O futebol feminino perdeu hoje nos pênaltis para a Suécia. Marta, Formiga, Cris e companhia agora vão disputar o bronze. Mas imediatamente essa seleção feminina, que era a queridinha de muitos brasileiros, rapidamente veio ali toda a turma da corneta, a turma do amendoim, já dizendo essas meninas não jogaram nada, cederam para a Suécia. Pera lá, né? São quatro anos, três anos e 350 dias para a gente ver a Marta jogar, porque nesse período todo não tem apoio, ninguém acompanha, as atletas jogam lá fora e a gente sequer tem um campeonato decente. Queria aproveitar então para a gente falar do futebol feminino, Thiago. É, o futebol é dinâmico, né? Semana passada a gente estava aqui cornetando Neymar e companhia, exaltando a Marta, a seleção feminina, que de fato fez uma primeira fase muito boa, mas há três jogos não marcava gol. Dependia de pênalti. Hoje eu estive no Maracanã. Oi? Perdão? Dependia de pênalti. É complicado. Exatamente. Hoje eu estive no Maracanã, aliás, muito feliz de ver o Maracanã reaberto. O Maracanã que desde 2010 ele já foi aberto e fechado milhões de vezes. Eu acho que agora, finalmente, não tem mais justificativa para nenhum governo fechar o Maracanã. Então foi muito bonito voltar a ver o Maracanã lotado hoje para assistir o time feminino. Agora, a incapacidade da seleção brasileira de marcar gols é um negócio impressionante. Foi um jogo hoje, ataque contra defesa. A Suécia não fez nada no jogo, mas o Brasil também tinha posse de bola, dominava o jogo, mas em termos de finalização, acabou também que quase não oferecia perigo à Suécia. Foi para os pênaltis, apostou de novo na Bárbara, achando que a Bárbara poderia salvar o Brasil de novo. De fato, ela chegou a pegar um pênalti. Mas, enfim, o Brasil foi incompetente nas cobranças, perdeu, está fora. E acho que é uma outra modalidade que talvez seja preciso ter esse debate do psicológico. Quer dizer, por que que na primeira fase, assim, é constante isso nessa seleção feminina, ter boas atuações em fases preliminares e chegar na hora do vamos ver a qualidade do futebol cair nitidamente. Eu acho que foi o que aconteceu hoje. O Brasil, repito, eram três jogos sem fazer gol. Isso é uma marca que, se tivesse no futebol masculino, na torcida já estava vaiando, já estava cornetando absurdamente. Acho que o time no Brasil feminino ainda tem um problema. A Marta hoje, que ainda é a principal jogadora, que é a jogadora que tenta levar o time ao ataque, que tenta um drible diferente, já é uma atleta com 31 anos. Então, a gente tem que começar a pensar que renovação a gente vai ter. A gente tem uma formiga no meio campo... Com 38. Pois é. Com 38, que fez jus ao apelido, né? Trabalhou e correu do começo ao último minuto, com duas prorrogações, tanto no jogo contra a Austrália quanto hoje. Agora, Thiago, eu acho que... E um horário cruel, né? Exatamente. Uma hora da tarde o jogo. Teve um... Eu acho que tem uma questão aí, eu concordo absolutamente com o que você falou de finalizações, mas teve uma questão também aí um pouco tática e de destino com essa seleção. Então, nem é nosso papel ficar aqui discutindo tática de futebol, mas com a ausência da Cris, que se machucou, o Vadão acabou deslocando a Marta para a direita, sendo que ele tinha também ali a Apoliana, que é uma lateral que não apoia, que não vai à linha de fundo, e você perdeu totalmente a criação ali no meio campo, né? A Marta jogando centralizada é outra Marta, apesar de ser ainda a maior jogadora do país. Bom, muito bem. Então, Thiago, obrigado. Você vai acompanhar o vôlei aí hoje à noite, é isso? Isso. Hoje à noite eu estou indo para o Maracanãzinho acompanhar a seleção feminina de vôlei e espero que o sofrimento seja menor do que a seleção masculina ontem no Maracanãzinho contra a França. Verdade. Hoje o Brasil enfrenta a China logo mais. O Thiago vai acompanhar. Thiago, um abraço para você. Boa cobertura. Beleza, Silvio. Obrigado. Abração, Augusto. Abração, Thiago. Augusto Nunes, temos ainda alguns assuntos a tratar aqui, mas antes, por falar em abraço, podemos mandar abraço? Por favor. Muita gente hoje aqui nos acompanha. O Júlio César, o Antônio Filho, a Maria Ângela, a Fátima Solto, o Ulisses Eduardo, o Blaír Filhos, a Sueli Gomes, o Jovelino Muniz, a Rita de Cássia, a Pretinha Dias, Mivaci Ferreira, o Teninho Gutenberg, Ricardo Moreira, Iara Santos, Antonieta Marrone, Denise Rieti, Aldo Ramos, também baiano, lembrando do Robson Conceição, seu conterrâneo, Elizabeth Lima, a Eliana, a Isabel, Saulo Martins, a Selma Lauda, no Eugênio Aguiar, dizendo que ele é baiano de Ubaitaba, a cidade do Robson Conceição. Tem também a Ana Mariano, a Valdeni Pereira, a Genilda Silva, e muito mais gente, se eu não mandei para todo mundo, sintam-se abraçados, sinta aí o alô, recebo o alô meu e do Augusto Nunes. Seguindo, Augusto, vamos falar um pouco sobre o vôlei. A gente falou agora sobre o vôlei de quadra, rapidamente, o time do Bernardinho ontem venceu a França, no sufoco, eu ainda tenho, continuo achando tudo aquilo que a gente conversou ontem sobre o time do Bernardinho, ainda não é um time pronto, você falou, a gente conversou longamente sobre isso, hoje o time do Zé Roberto enfrenta a China, seleção feminina sim, essa vem muito bem, essa é uma das esperanças de medalha do Brasil, mas é da areia, eu queria falar das areias de Copacabana, da maravilhosa arena do vôlei de praia, onde hoje a Thalita e a Larissa perderam na semifinal para uma dupla alemã e agora vão disputar o bronze, onde logo mais a dupla brasileira, formada pela Agatha e pela Bárbara, vai enfrentar uma dupla americana por uma vaga na final, e onde a dupla masculina, Alisson e Bruno, eu queria que você comentasse, venceu num sufoco danado também, ali no 2x7x1, o tiebreak apertadíssimo, depois de salvar dois match points no segundo set, para os holandeses, estamos na final do masculino. Eles têm enfrentado duplas, tanto as nossas duplas femininas como a masculina, enfrentaram adversários poderosos, nós temos de levar em conta isso, o Brasil não é o rei da praia, é uma usina de grandes duplas, mas os outros países estão jogando muito bem. Eu sempre achei, desde o começo, que a Bárbara e a Agatha formam uma dupla mais confiante que a Thalita e a Larissa. Acho que a Thalita, por exemplo, fica nervosa e insiste em resolver o jogo com pancada contra alguém que bloqueia muito bem. A Larissa já tenta... A largada, a bola mais colocada. Largada, etc, etc. Agora, o Alisson e o Bruno, esses pegaram uma dupla, duas já, duas já, é a segunda dupla que eles pegam. Sim, pedreira. Muito alto, nível e tal. Foi um jogo difícil, agora eles estão prontos para a final, né? É, eu também acho. Eu acho que... Chegam com muita força. Muita. Sobretudo, o Alisson, eu acho que é o melhor do mundo, né? Ele é muito bom. Ele é tido como o melhor do mundo. Ele é muito bom. Aquele americano que ele enfrentou anteriormente também é outra... É uma referência, né? Era um, tem dois e três, o Alisson tem dois metros e três, salvo o dano, e o outro tinha dois e seis. Era o muito próximo, né? O americano tinha duas paredes. Dois e seis. E ele tinha que jogar com inteligência e não só dando pancada, porque o cara era mais alto, ainda três centímetros, né? E um grande bloqueador. E conseguiram. É verdade. Uma proeza. Vou fazer aqui uma aposta que tem, obviamente, toda a cara de torcida e duas medalhas de ouro no vôlei de praia. Ágatha e Bárbara, Alisson e Bruno. Eu aposto junto. Augusto, então, o que mais aconteceu hoje? Vamos lá. Temos de falar sobre a vitória do atletismo. Eu queria encerrar com isso, porque tem muita coisa bacana. Só rapidamente passar. Olha, o handball feminino está fora. Que pena. O Brasil perdeu para a Holanda 32 a 23. As holandesas são as atuais vice-campeães mundiais. O Brasil repete um roteiro de Londres, né? Quando acabou fazendo uma boa primeira fase. Depois enfrenta adversários fortíssimos logo de cara, nas oitavas. O Brasil... Em Londres foi o time da Noruega. Me lembro. Agora as holandesas. Está fora. O Paulo Aquático, mas... Foram muito bem na primeira fase, na fase de grupos. Como o futebol feminino. Foi muito bem. Ganhou da Suécia de 5 a 1. Na fase de grupos. E agora... Então, isso que o Tiago fala da insegurança, nervosismo, os problemas psicológicos, isso aí faz todo sentido. É verdade. O Paulo masculino também está fora. Perdeu para a Croácia. E era um adversário duríssimo, inclusive fisicamente, mais forte e tal. E não se esperava muito também. E o Robert Scheirich, em 20 anos, são 5 Olimpíadas, pela primeira vez, ele terminou sem uma medalha. Ficou em quarto lugar. Fez uma prova heroica. O Scheirich fez. Ele foi mal nos primeiros, nos anteriores. Ele venceu a prova da medalha. Mas não deu. A última regata. Exatamente. Concorreu pela classe laser. O Scheirich, né, Augusto? Acho que ele já fez pelo esporte olímpico brasileiro. Ainda que a vela não seja lá um esporte tanco, conhecido, assim, tão difundido no país. Para muita gente, é um esporte elitista, né, e tal. O Scheirich fez muito pelo esporte. Ele é o maior medalhista brasileiro. Olha, como dissemos na conversa de ontem, ele merece o respeito e a gratidão perpétua do Brasil, tá, pelo que ele fez. É verdade. A gente não pode exigir que fique ganhando toda a Olimpíada, consiga uma medalha. Ele é um cracaço que já faz parte da história. É verdade. Alguém me lembra que eu esqueci de falar do Francisco Barreto que concorreu na Barra Fixa, atleta aqui do Pinheiro, de São Paulo, e também não conseguiu medalha, mas acho super bacana essa participação dele. É, olha, conseguir o índice, conseguir o índice olímpico já é uma proeza. Chegar a uma final é outra façanha. Então, a Olimpíada cumpriu o seu papel muito bem. Muito bem. Então, Augusto, para a gente encerrar, eu passo a bola para você para você comentar do atletismo. Bom, eu vi pela primeira vez depois de 1984, na Olimpíada de Los Angeles, uma conquista maiúscula da medalha de ouro por um brasileiro. Aproveita para contar o que você viu em Los Angeles. A medalha é porque as coisas foram parecidas. Eu fiquei muito impressionado com a segurança do Tiago, o nosso medalhista de ouro no Salto com Vara, como eu fiquei impressionado em 1984 com a segurança do grande Joaquim Cruz. Eu fiz a cobertura de 1984, já registrei aqui, em companhia do Orlando Brito, que era o fotógrafo, e da excepcional jornalista do Rit Arazin. E estavam lá também pela revista Placar, o Carlos Maranhão e o Pedro Martinelli. Então a gente trabalhava junto. Team massa, hein? Era um bom time. A Dorrit, ela sabe tudo de esporte e informa antes. É isso que mostra a competência. Eu adoro esporte, mas eu não sabia quem era o Joaquim Cruz quando a Veja publicou na capa o Joaquim Cruz, umas três semanas antes do começo da Olimpíada, dizendo, olha, este aqui, tem chance. A Dorrit sabia tanto da prova dos 800 metros, que é uma prova poderosa, que eu me lembro que estava lá no estádio, né, Olímpico, e ela estava andando pela arquibancada, e ela falou assim, olha, aquele lá é pai do Sebastian Kohl. Sebastian Kohl era o recordista da modalidade inglesa, que hoje é um dirigente esportivo muito respeitado, e o Sebastian Kohl se revezava dos primeiros lugares com outro britânico, que era o Steve Owett. A Dorrit chegou e falou assim, o Steve Owett, ele não está bem fisicamente, ele vem de uma lesão, ela contando tudo. E eu achei que o pai, ela falando, que o pai do Sebastian Kohl não está tão confiante nele, não, ele respeita muito o Joaquim Cruz. Aí eu vi, o Joaquim Cruz, ele parecia um puro sangue inglesa, corrida inteira. Ele fez uma corrida de, de, do, do Bolt, uma corrida de Bolt, porque ele vinha no final, nos cem metros finais, ele vinha alto e muito forte, por músculo, e ele vinha ali atropelando todo mundo e você sabia, desde a largada, que ele iria ganhar. Igualzinho ao Bolt. E eu senti, nesta madrugada, foi só a mesma emoção, porque eu vi o brasileiro seguro, capaz de, enfrentando um recordista mundial, como o Joaquim Cruz, recordista olímpico também, o francês, que enfrentou e que atribuiu boa parte da derrota à nossa torcida, que gritava e tal. Agora, a ousadia do Tiago, depois do salto do francês, que era uma altura razoável, em vez de tentar igualar, ele subia, a altura, aquilo ali, definiu o campeão. Natal, para treinar, ele teve que morar na Itália, e com isso, ele acabou ficando distante da mulher dele, Ana Paula. Joaquim Cruz, treinava e morava nos Estados Unidos, quando foi campeão. E o Tiago ainda tem uma história de vida muito bacana, as reportagens de hoje, em todos os jornais, no site de Veja, mostram a história de vida dele, ele foi abandonado pela mãe, ele foi criado pelos avós, e incentivado a entrar no esporte por um tio, de nome Fabiano, parabéns Fabiano, que praticava decathlon. Eu acho que o Tiago Brás, não só entra para a história, Augusto, como é um baita, de um exemplo, de um país onde a gente cansa de falar, mas não deveríamos nos cansar de falar, não tem incentivo para o esporte. Continuaremos falando, não tem política esportiva, eles não devem nada ao país, o país é que deve ser grato a eles. É isso aí. E tem 22 anos, esse vai estar na próxima Olimpíada, pelo menos mais duas, aí ele disputa, e vai estar muito perto do recorde mundial. Esse é um grande atleta, como o Joaquim Cruz. Legal. Augusto, obrigado. Obrigado a você, Silvio. Temos Olimpíadas e medalhas pela frente, se Deus quiser. Claro. Estaremos aqui amanhã. Muito bem, esse foi o Olhares Olímpicos. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência no Facebook, no site de Veja, e até amanhã.